Eu vos adoro Eu vos adoro Divino coração Na cruz por nós aberto Para nossa salvação Inflamar meu coração Que eu abraçador a chamar Igual ao amor divino Que nos inflama Igual ao amor divino Que nos inflama Eu vos adoro Travado numa cruz Por nosso amor sofrendo Coração de Jesus Que inflama meu coração Em abraçador a chamar Igual ao amor divino Que nos inflama Igual ao amor divino Que nos inflama Eu vos adoro Eu vos adoro Da glória eterna luz Das almas O conforto Coração de Jesus Que nos inflama Inflama meu coração Que nos inflama Eu vos adoro Eu vos adoro Divino coração Divino coração Por nosso presente Viva Na santa comunhão Que inflama Inflama meu coração Que nos inflama Em abraçador a chamar Igual ao amor divino Que nos inflama Igual ao amor divino Que nos inflama Igual ao amor divino Igual ao amor divino Que nos inflama Igual ao amor divino Amém сами 누 Не